De poeta, médico e louco, cada um tem um pouco. Esse é um ditado bem antigo, mas o que eu vou trazer nesse vídeo pra você hoje é que talvez a loucura não seja tão pouca assim em algumas pessoas. Oi, gente, bem-vindos de volta ao Filosofares, hoje conversando com vocês aqui sobre sete ideias do Nietzsche em relação à loucura. Primeira coisa que eu preciso dizer nesse começo de vídeo é o seguinte, não é pretensão minha e muito menos do Nietzsche de trazer, quando vai falar de loucura, um tratado ou um diagnóstico ou alguma conceituação por vias psiquiátricas ou psicopatológicas. O que a gente vai fazer aqui é tentar entender o quanto que essa conceituação de loucura foi vista de forma natural, cultural, social e o quanto que o Nietzsche vai se posicionar em relação a isso. Obviamente, outros pensadores estudaram isso de uma forma melhor, principalmente com o advento ali depois, no século XX, no final do século XIX, no começo do século XX, com a psicanálise. Obviamente que o Nietzsche tá antes disso e, portanto, não pretende falar exatamente dessa maneira da loucura. Segunda coisa rapidinha aqui também é que não pretendo fazer nesse vídeo uma explicação dessa coisa que falam por aí que... Ah, Nietzsche morreu louco! Eu já expliquei isso aqui no canal, já falei sobre essa curiosidade da vida dele nesse vídeo que tá aparecendo aqui em cima e você pode ir lá conferir. A primeira ideia é de que a loucura é uma natureza excessiva. E essa natureza excessiva, ela pode se conservar inteira ou ela pode se fragmentar. Eu vou explicar isso melhor à medida que o vídeo for avançando e também vou relacionar o que eu vou dizer agora. Porque, primeiro, essa ideia aparece aqui nessa formulação no Humano Demasiado Humano quando ele tá discutindo sobre o gênio. Daqui a pouco essa ideia do gênio também vai voltar aqui. Ele vai dizer o seguinte. Em alguns casos raros, essa porção de loucura pode também ter sido o meio pelo qual se conservou inteira, presta atenção, se conservou inteira, uma natureza excessiva em todos os aspectos. Então aqui se conserva inteira a natureza excessiva. O que acontece é que, a partir desses excessos, e à medida que esses excessos vão sendo postos pra fora, vão sendo reorganizados, você pode colocá-los de forma hierárquica e mantê-los inteiros e também inteiro a sua posição diante deles, com um corpo que vive, que cria, que prospera, que se manifesta. E, por outro lado, essa natureza excessiva, ela pode te dilacerar, ela pode te dissociar. Aqui, então, o gênio, o artista, o líder religioso, a gente vai ver isso também, o filósofo, todos esses que são, assim, marcantes pra sua época, que acabam se destoando do resto, são chamados de loucos, porque eles têm essa natureza excessiva. Qual é a diferença, então, daqueles que são levados a sério e aqueles que são colocados à margem da sociedade? Aqueles que, por um lado, pro Nietzsche, são colocados, conseguem colocar essas naturezas excessivas de uma forma inteira e outros que são fragmentados. O próprio Nietzsche, de acordo com alguns comentadores, acabou se fragmentando no final da vida, quando essa espécie de loucura tomou conta dele. Até para nós, essa loucura, como eu disse aqui, como eu disse na abertura do vídeo, essa loucura, ela se apresenta. E como é que ela se apresenta? Em alucinações, em sonhos, em alguma espécie de visão onírica que você tem. Só que essas loucuras, elas são pontuais, essas alucinações, elas são pontuais em nossas vidas. Porque elas precisam existir pra que, quando a gente saia delas, a gente perceba que a gente não está louco. Então, de alguma forma, essas alucinações, nesse mesmo aforismo que a gente vai dizer, essas alucinações, elas servem como remédio pra nossa normalidade. Só que para algumas pessoas, como eu disse, os gênios, eles acabam se transformando em um remédio de uso constante e eles ficam lá bastante tempo. E para alguns, esse remédio, que na sua base, todo remédio também é de acordo com a dose veneno, para alguns, de tanto uso ou de tanto excesso, de tanta expansão, esse remédio acaba se transformando em veneno e a pessoa acaba se fragmentando. Tanto é um excesso, que é o que está dito aqui também em Gaia Ciência, que é o seguinte, no aforismo 76. A irrupção da loucura, isto é, a irrupção do capricho do sentir, ver e ouvir, o gosto da indisciplina da mente, a alegria no mau senso. O oposto do mundo dos loucos não é a verdade e a certeza, mas a universalidade e a obrigatoriedade de uma crença. Em suma, o que não é capricho no julgamento. Então, aqui são essas particularidades dos excessos que acabam te trazendo o prazer no sentir, no ver, no julgar. E antes da gente seguir aqui com o conteúdo, eu quero fazer para você um convite. Segue a gente lá no Instagram, no arroba filosofares. Tem mais conteúdo de filosofia de maneira leve, didática e bem humorada. Além disso, semanalmente você também pode receber por e-mail um conteúdo exclusivo da nossa newsletter gratuita. É só você se inscrever também no link que está aqui na descrição do vídeo. A segunda ideia é a seguinte, para o Nietzsche, o homem é o animal que se tornou louco. Ou seja, ao se diferenciar dos outros animais, ele tem consciência, ele tem uma percepção diferente do mundo, ele tem essa natureza excessiva. Só que aí, para isso, ele se torna homem e ao se tornar homem, ele se torna louco. Essa ideia está aqui nos fragmentos póstumos de 1882 a 84, 448. O que podem todos louvar e criticar? Essa é a loucura dos seres humanos, do animal louco. O que acontece? Digo a casca faz parte da maçã, digo que a mentira faz parte da vida. Nesse caso aqui, então, a loucura faz parte do ser humano. O ser humano tem essas variações, essa loucura, essa mentira, essa capacidade de forjar, de formular fantasias, essa capacidade de viver e de ver a vida como uma grande mentira. A próxima ideia é de que a loucura é o necessariamente outro da razão. Ou seja, a loucura, socialmente, culturalmente, foi colocada como aquilo que está oposta à razão. Quem está louco não está pleno de suas razões. Quem está louco não está são, né? Não no sentido de racionalmente equilibrado. Isso aparece aqui também nos fragmentos póstumos um pouquinho à frente, os mesmos que eu citei, só que agora no número 4, 152, quando diz o seguinte. O que sabeis vós sobre como um louco ama a razão? Quando a gente pergunta isso, ele está querendo dizer o seguinte. O que vocês estão falando aí que não há razão na loucura, né? Será que não tem razão naquele que está louco? Será que não tem naquele que é chamado de louco? Que tipo de razão vocês estão selecionando, endeusando, colocando acima de todas as outras para dizer que uma pessoa louca ou na loucura ou louco não tem razões? Ou razão. Dessa forma, então, toda a história da humanidade de forma ocidental e também pós-socrática colocou o conhecimento como uma espécie de cura para a loucura. Então, o conhecimento é o remédio para a loucura. A próxima ideia é de que a loucura é uma emoção que torna a mente mais clara e provoca ideias felizes. Essa ideia do Nietzsche, ela aparece em alguns lugares, mas principalmente aqui no Mano Demasiado Humano 127, quando ele vai dizer o seguinte. Tendo-se notado que frequentemente... Veneração da loucura, chamo o aforismo. Tendo-se notado que frequentemente uma emoção tornava a mente mais clara e provocava ideias felizes, pensou-se que através das emoções mais intensas, participaríamos das mais felizes ideias e inspirações. E assim se veneraram os loucos como sábios e oráculos. Na base disso, está um raciocínio errado. Por que ele está falando aqui? Está falando aqui, olha. Porque algumas pessoas experimentaram emoções fortes, sensações muito felizes, acreditou-se que por causa disso, isso daria acesso a ideias também fortes, claras e felizes. Só que isso, quando alguém experimenta, é ok. Uma pessoa experimenta porque ela está nessa experimentação da sua loucura. O que acontece é que quando a gente vê alguém nessa loucura, independente de quanto ela organiza essa loucura, ela pode nos convencer de entrar na loucura dela. De que eu estou falando exatamente aqui? De que o Nietzsche está falando exatamente aqui? Ele está falando da loucura do conhecimento socrático, da loucura do romantismo alemão, da loucura do cristianismo principalmente. Ou seja, aquilo que deveria ser uma experiência de uma única pessoa, como uma emoção forte ou de sentimentos alegres, acontece. Aquilo passa a ser uma inspiração para que outros também queiram assim experimentar. Como se a loucura fosse, como essa loucura fosse algo contagioso e que fosse possível, através de uma loucura individual, uma experimentação universal. Acontece que essa loucura de emoções fortes e ideias claras e felizes, ela pode sim ser experimentada, como eu disse, de forma particular, sem querer levar com isso outras pessoas, de forma de rebanho, a experimentar do mesmo jeito. É assim que o Nietzsche, por exemplo, fala aqui em praticamente todo o S-Homo. Ele vai dizer sobre si mesmo. Por exemplo, aqui quando ele vai falar do Zaratustra, sobre o livro Zaratustra, e ele está falando sobre a sua escrita, o processo de escrita. Ele vai falar, olha, um êxtase cuja tremenda tensão desata-se por vezes em torrente de lágrimas, no qual o passo involuntariamente ora se precipita, ora se arrasta, um completo estar fora de si, com claríssima consciência de um sem número de delicados tremores e calafrios que chegam aos dedos dos pés, um abismo de felicidade, onde o que é mais doloroso e sombrio não atua como o contrário, mas como algo condicionado, exigido, como uma cor necessária em meio a uma profusão de luz. Trazendo a sensação dele de experimentar essa loucura. Inclusive, ele vai dizer que quando ele escreveu o Zaratustra, é como se esse Zaratustra tivesse caído sobre a cabeça dele. É uma espécie de alucinação, de uma loucura, dentro dessa noção de que é uma emoção forte que o acometeu. Ele vai falar isso também em outros momentos, por exemplo, quando ele vai falar aqui na sessão de que por que sou então inteligente. Quando ele vai falar aqui é o seguinte, quem me viu nos 70 dias desse outono, quando sem interrupção fiz coisas de primeira ordem que ninguém fará ou faz diante de mim, como uma responsabilidade para com todos os milênios vindouros, não terá percebido um traço de tensão em mim. Antes, transbordante, frescor e alegria. Jamais comi com maior prazer, jamais dormi melhor. Então, ele vai falando o seguinte, nesse momento aqui que ele estava de profusão de alegria descrita dos livros dele ali, depois de um período difícil que ele viveu, ele passou esse momento nessa loucura de extremo prazer. A próxima ideia é de que a loucura faz nascer gênios e santos. Eu já comentei isso aqui, mas eu vou retomar porque eu vou explicar melhor a partir da citação do Nietzsche. Essa ideia de que gênios, santos e pessoas muito inspiradas são uma espécie de loucos, é porque eles se destacam dos outros. Eles propõem coisas diferentes, propõem coisas que saem, inclusive, da normalidade do cotidiano, da moralidade já imposta, impõem ou propõem outras moralidades, outras perspectivas de vida. Qual é a diferença? A diferença é que eles são bem vistos. Inclusive, o Nietzsche fala que a loucura dessas pessoas não é interpretada como doença, inclusive é interpretado como pessoas que são quase que capazes de, palavras dele, rasgar o véu da aparência e mostrar o que está por trás daquilo que está de nós escondido. E ele vai dizer, quem é que, por exemplo, diz que aquilo que o Sócrates chamava de Daimon, que falava ao ouvido dele, por exemplo, não era um problema de ouvido? E aí a diferença é que essas pessoas conquistam intérpretes, segundo Nietzsche, que acabam compreendendo mal essas pessoas para o bem da humanidade. Ou seja, compreendem aquilo que elas vivem de forma individual para que seja aplicado de forma universal para a espécie de bem da humanidade. Que é o que está aqui no Humano Demasiado Humano, 126. Entre as maiores realizações daqueles que chamamos de gênios, e santos, se inclui a de conquistar intérpretes que os compreendem mal para o bem da humanidade. E mais à frente, no 164, ele vai dizer o seguinte, sim, acreditar que alguém possui poderes sobrenaturais é algo que eleva e entusiasma os homens. Nesse sentido, a loucura, como diz Platão, trouxe as maiores bênçãos para os homens. O que isso significa? É que a loucura acabou nos civilizando, nos moralizando, nos tornando rebanho, nos reunindo em torno de uma pessoa, de uma ideia, de uma causa ou de um propósito moral. Bom, a próxima ideia é de que a loucura, então, é, reafirmando aqui, aquilo que abre espaço para o novo. E aqui, o novo de romper a moralidade, de estruturar novos ideais, de propor novas criações, de ser criativo. Ou seja, a loucura não é, em si mesmo, boa ou má. É como ela vai ser usada, posta a prova sobre forças ativas ou reativas. O que acontece é que, no Aurora, o Nietzsche vai falar assim no 14, ó, em quase toda parte, é a loucura que abre alas para a nova ideia, que quebra o encanto de um uso e uma superstição venerados. Todos os homens superiores, que eram irresistivelmente levados a romper o jugo de uma moralidade, instaurar novas leis, não tiveram alternativa, caso não fossem realmente loucos. Esse tipo de loucura, ela é interessante quando o Nietzsche, à frente ainda nessa mesma obra aqui, deixa eu retomar, vai dizer, olha, ó, deem-me loucura. Ou seja, eu também quero experimentar dessa loucura. Seres celestiais, né? Loucura para que eu, finalmente, preste atenção, creia em mim mesmo. Ou seja, eu não quero com a minha loucura levar ninguém a lugar algum, eu não quero levar ninguém a acreditar em nada. Eu quero que a minha loucura me leve a crer em mim mesmo. Essa é a loucura, como que vem sobre nós como um raio, que faz parte aqui da próxima e última ideia. E a próxima ideia é essa, o super-homem é um louco, ou é a loucura. Porque ele vai defender isso aqui logo no início do Zaratustra, no prólogo, na parte 3, quando ele vai dizer o seguinte, onde está o raio que venha lamber-vos com vossa língua? Onde está a loucura com que deveria ser vacinados? Vede, eu vos ensino o super-homem. Ele é esse raio. Ele é essa loucura. O super-homem é essa loucura porque é aquele que ultrapassa, aquele que tem essa capacidade de expandir, como eu disse lá no início, as suas forças. Esse que tem uma natureza excessiva, mas ele não é um gênio, no caso de ser seguido, não é um santo, no caso de inspirar, não quer revelar nada, ele só ultrapassa, ele propõe o novo para si mesmo, ou seja, ele é aquele que crê em si mesmo e assim também ele é aquele que não se fragmenta e ele é inteiro. Bom, eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Deixem aqui embaixo seus comentários, mas antes, eu quero pedir muito de verdade para você. Se você gostou do conteúdo, se você chegou até aqui, considere apoiar esse canal. aqui embaixo está aparecendo o nosso Pix. É muito sério, a gente precisa da sua ajuda para esse projeto continuar, porque a gente não consegue tocar sem a ajuda financeira de vocês. Pode ser qualquer valor, se esse vídeo, qualquer outro vídeo do canal, já te ajudou, considere apoiar o canal por esse e-mail, que é o nosso Pix aqui embaixo. Por hoje é só. A gente vai ficando por aqui. Aqui em cima, um outro vídeo para te ajudar. Aqui do lado, o nosso Apoia-se. Se você quiser conhecer a nossa campanha lá e também as recompensas, a gente se vê numa próxima. Muito obrigado. Tchau. 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 Obrigado.